Qual poder você gostaria de ter? Pizza! O que não deveria mais existir? É... Água! Qual sua roupa favorita? Geladeira! Como você faz pra não ficar careca? Que? Escova de dente? O que você faria se estivesse em um filme de terror? Café! O que você faria se fosse Thor? Essa eu peguei, churrasco!